Ah, pique! Ah, ah! Desculpa, Raya. Elmo quer se proteger dos mosquitos. Existem maneiras melhores de se proteger dos mosquitos que causam zika. Quais? Usa repelente, calça e blusa de mangas com prendas claras e leves. Elmo vai se proteger! Precisamos instalar telas nas janelas e portas para os mosquitos não entrarem. Lembre-se, se o mosquito não pica, tchau, zika! Tchau!